Bem, essa mesa tem como tema... Bem pertinho. Então, essa mesa tem como tema Balanços e desafios da desigualdade nas metrópoles. Estão aqui conosco a professora doutora Dirce Koga, coautora do livro da pesquisa Desigualdade nos Territórios da Cidade, Métricas Sociais Intra-Urbanas em São Paulo. A Dirce é professora do nosso programa de estudos pós-graduados em serviço social e pesquisadora do SEDESTE, que é um centro de estudos territoriais, que estão em parceria a PUC-SP e o INPE. O Américo Sampaio é sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo e autor do Mapa da Desigualdade. Dirce, começa? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao convite aqui da PUC, da SEDEP e da Plataforma Brasiliana para poder estar participando desse diálogo tão, eu acho que, importante e estratégico para esse momento que a primeira mesa também, eu acho que, nos posicionou. Queria agradecer também aqui aos alunos que nós estaríamos em aula agora e se dispuseram a vir aqui, eu acho que isso faz parte, isso é melhor do que qualquer aula que a gente pudesse ter, está certo? Vamos aproveitar ao máximo. Queria dizer que eu estou aqui em nome de uma equipe do Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais, que é uma parceria da PUC São Paulo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nassif dizia que ele participava de um evento com físicos e nós temos essa parceria também com esses físicos das ciências duras, que é muito interessante, eu acho que talvez esteja aí uma das saídas que eu acho que a gente aprender a tal da interdisciplinaridade na prática, essa troca de conhecimentos que tem sido, nesses 20 anos de parceria, uma história muito fecunda da gente aprender a ler as nossas cidades. E o nosso primeiro exercício foi justamente com a cidade de São Paulo. Isso foi nos idos de 1996, quando a gente lançou o primeiro mapa da exclusão e inclusão social da cidade de São Paulo. Tem aqui muitas figuras que participaram desse momento. E eu queria começar dizendo isso, que todo mapa, toda cartografia ou toda estatística, ela tem uma história, porque ela é construída por homens e mulheres que pensam alguma coisa. E esse mapa, ele tem uma história muito significativa para nós e é muito importante estar hoje aqui, em 2017, quando a gente está na terceira edição desse trabalho, que, na verdade, então, tem sido um exercício contínuo nosso de ler São Paulo, pensar São Paulo, e de tentar, a partir dessas leituras, que são leituras que se propuseram desde o início, leituras coletivas, a gente, de alguma forma, interferir na política pública, nas políticas sociais dessa cidade. Essa tem sido, então, a nossa proposta, uma proposta coordenada pela professora Aldaís Sposati, que, infelizmente, não pôde estar aqui, que deve também estar dando aula, mas que tem essa história como marco essa instituição, que, naquele momento, tinha como cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele foi, na verdade, o grande incentivador e inspirador dessa pesquisa, tanto que essa pesquisa, ela demorou a ser divulgada, porque ela começa, na verdade, em 1993, e, em 1995, Dom Paulo disse que era muito importante a população de São Paulo conhecer a cidade de São Paulo, que isso não deveria ser privilégio da academia ou privilégio de pesquisadores, que a cidade, ela deveria ter esse caráter político e pedagógico de luta. Por isso que, durante todo o ano de 1995, nós trabalhamos com os resultados dessa leitura, que foi uma leitura inédita naquele período. Pela primeira vez, São Paulo tinha um mapa pelos seus 96 distritos. Tinha sido uma conquista anterior a gente ter os 96 distritos no censo do IBGE, de 91. São Paulo foi a primeira cidade brasileira a ter os seus resultados divulgados pelos 96 distritos. E isso, eu acho que passa a ser uma marca, a importância da escala intraurbana na leitura das nossas cidades. Como já foi bem dito, nós temos 5.570 municípios brasileiros, altamente desiguais entre si e altamente desiguais no interior de cada um desses municípios. nós temos dentro de cada cidade várias cidades. Então, a lógica de desigualdade, ela se reproduz no interior dos municípios. E a importância de termos leituras de desigualdade, ainda mais de uma metrópole como São Paulo, que hoje bate a casa de 12 milhões de habitantes. Quando nós fizemos o primeiro mapa, era uma cidade de 10 milhões de habitantes, mas já era uma imensidão. e, portanto, conhecê-la pelos seus 96 pedaços, naquele momento, era uma grande novidade. Mas acho que a maior novidade dessa metodologia foi essa proposta colocada por Dom Paulo, e foi o nosso maior desafio, de como envolver, nessa pesquisa, a população de São Paulo. E a estratégia que a gente usou foi de envolver as 331 paróquias da cidade, naquele momento. Fizemos um grande evento no Tuca, com representantes de 331 paróquias. A partir desse evento, todos ficaram sabendo o que era esse mapa da exclusão e inclusão. Cada paróquia recebeu o mapa relativo ao seu distrito, com todas as ruas. Naquele período, ainda, como xerox, a gente não tinha ainda a cartografia digital, o GIS, tão desenvolvido. Foi tudo na mão, e eles, na mão, identificaram as evidências, as situações concretas vividas de exclusão e inclusão social no entorno das suas paróquias. E desse movimento, então, de 331 paróquias, nós conseguimos chegar a 96 mapas qualitativos e que nós não podemos divulgar todos, porque, inclusive, quando nós lançamos os primeiros resultados desse mapa, um dos atores que nos procurou de imediato foi a polícia, porque ela tinha ficado sabendo, a polícia aqui de São Paulo, que havia um mapeamento dos pontos de droga na cidade de São Paulo. Mas foi muito interessante esse processo de partilhar a leitura da cidade a partir de olhares que casavam, então, as estatísticas e a leitura de quem vivia no território. Essa foi a nossa grande aprendizagem e tem sido a grande aprendizagem, tanto que, a partir desse movimento, a própria metodologia, ela sofre uma interferência em que a gente não constrói simplesmente um ranking dos piores ou melhores distritos, mas a gente busca construir um padrão de inclusão, discutir qual é a cidade que queremos. Ora, se temos Pinheiros numa ponta e temos Cidade Tiradentes no outro, queremos Pinheiros ou queremos Cidade Tiradentes, mas no meio de Cidade Tiradentes e Pinheiros, a gente tem ainda 94 distritos, afinal, qual o padrão de inclusão social que nós queremos para a cidade de São Paulo, uma cidade que é capaz de produzir padrão de primeiro mundo para Pinheiros, Alto de Pinheiros, Itaimbimbi, e padrão de quinto mundo para Lagiado, Cidade Tiradentes, Marcilac, na cidade de São Paulo. Essa é a grande discussão dessa metodologia, acho que essa é a força que a gente quer manter, que é de, a partir dos dados da cidade, provocar um desejo de cidade, que talvez seja essa utopia que esteja hoje nos faltando e nos desafiando para encontrar forças de resistência para poder virar o jogo. Portanto, a grande pergunta que a gente sempre fez com essa pesquisa, afinal, que cidade é essa? Nós temos aqui, então, um mapa que é o mapa do Lagiado, que no nosso primeiro mapa foi considerado o distrito mais excluído da cidade de São Paulo, Lagiado, na Zona Leste de São Paulo. E lá também foi feito esse mapa qualitativo do que seria exclusão e todos aqueles pontos vermelhos a população identificou como áreas de favela no Lagiado. é impressionante como a cidade vista a partir de quem a vivencia é uma outra cidade. Não é a negação da cidade que os números nos mostram, mas é uma outra cidade, porque ainda as nossas estatísticas, elas conseguem capturar uma cidade calculável. e nós temos uma outra cidade que não entra nas estatísticas simplesmente porque ela não é ainda a cidade formal. O IBGE, por exemplo, só considera favela os aglomerados acima de 50 barracos. Então, é por isso que no Lagiado surpreende a quantidade de favelas, porque certamente você tem aí uma série de conjunto de aglomerados com menos de 50 barracos que não entram na conta do IBGE. Como a população em situação de rua e população sem terra não entra no censo demográfico, porque o nosso censo ele é domiciliar. Portanto, quem não tem domicílio não entra nas estatísticas. E por aí vai, então, os nossos limites e aqui eu acho que é muito importante discutir nos resultados e nas leituras dos nossos mapas de desigualdade as possibilidades dessas ferramentas serem mediadoras do debate sobre a cidade e não simplesmente só os resultados do que a cidade nos parece ser. Eu acho que a maior contribuição nossa enquanto pesquisadores fomentadores dessas pesquisas é a gente conseguir de fato discutir a cidade com quem vive nela. E certamente a grande maioria não vai conseguir chegar na PUC para discutir. Nós vamos ter acho que esse é um papel da universidade e aí até os territórios da cidade. De fato quebrar os muros. aqui está a nossa equipe aqui é o produto que a gente tem para lançar que o lançamento vai ser no próximo dia 23 aqui na PUC na sala 100 nós vamos estar lançando esses resultados. Continuamos trabalhando com os 96 distritos e acrescentamos agora nessa terceira versão a escala do setor sensitário já no segundo mapa da exclusão em 2000 a gente já identificava os limites dos 96 distritos justamente porque a média de população dos nossos distritos é de 200 mil habitantes então elas são verdadeiras cidades grandes para o porte de um país em que 70% das cidades brasileiras tem menos de 20 mil habitantes então quando a gente está discutindo São Paulo e os seus 96 distritos nós estamos discutindo na verdade um país né de 96 cidades portanto a escala do setor sensitário ela passou a ser uma necessidade e a gente trabalha pela primeira vez com essa escala no mapa da exclusão e uma medida que também consideramos importante que foi o índice territorial de proteção social além do índice de exclusão inclusão social que é essa terceira versão dos distritos em que o distrito mais excluído nessa versão passa a ser o Marcilac no extremo sul de São Paulo talvez o Marcilac fica aqui no extremo sul é o é esse aqui já na divisa com Itanhaém onde muita gente ainda usa barco para comprar pão onde as pessoas para acessar o serviço de saúde tem que pegar a balsa e chegar até o Grajaú que é o primeiro hospital mais próximo que eles têm e o distrito mais incluído pela primeira vez deu Itaim Bibi sempre foi Moema e vira agora o jogo e passa a ser o Itaim Bibi que eu acho estamos avaliando que é o símbolo hoje da inclusão paulistana esse tipo de inclusão e é interessante como no mapa anterior no primeiro mapa foi o Lagiado no segundo foi Jardim Ângelo mais excluído e aí a gente tinha uma desconfiança que o acirramento da exclusão migrava da leste para a sul na cidade não que a leste deixasse de ser excluída mas que a sul passava a ter o incremento da exclusão e no terceiro mapa isso se confirma então o Marcilaque que é do extremo sul passa a ser o mais excluído em seguida vem o Grajaú Parelheiros Jardim Ângela e aí em quinto mais excluído é que passa a ser o Iguatemi que é aqui na zona leste e o Lagiado novamente ali no extremo leste bom o mapa então ele revela que de fato o discurso de na verdade falar de bolsões de pobreza não funciona mais isso é uma grande bobagem diante do desenho que nós temos nós temos na verdade ilhas de riqueza e inclusão num mar de pobreza e exclusão essa é o comparativo dos três últimos mapas então nós vemos uma persistente desigualdade na cidade e uma nucleação cada vez mais forte da inclusão no setor sudoeste da cidade ficando todas as bordas na exclusão nessa persistente exclusão e aqui mostrando quais foram os distritos em que a intensidade da exclusão ela se agravou nesses três mapas construídos aqui o índice territorial de proteção social social que é uma proposta metodológica que vai trabalhar com os setores censitários e trabalhar basicamente quais são as presenças de proteção social e a gente vai ai como melhorou né o moço chegou como a questão da proteção social pública ela se faz fundamental né é incrível como nos setores mais incluídos eles são protegidos pelo setor privado eles alcançam o setor privado né e nos setores mais excluídos nós temos a presença de uma proteção uma proteção social pública mas ela ainda é insuficiente para o grau de desproteção que essa população vive isso foi muito importante porque é uma proteção social do território produzida pelo território porque normalmente nas medidas inclusive nós temos na fundação SEAD o índice o IPVS o índice paulista de vulnerabilidade social que mede mais o perfil de vulnerabilidade das famílias e não necessariamente dos territórios isso gera uma certa confusão de associar famílias com perfil vulnerável como se quem vive em territórios e tem perfil vulnerável automaticamente o território seria vulnerável e a gente tem eu acho que esse desafio em São Paulo é o samba é vai trocar bateria meu filho esse aqui agora bom acho que melhorou melhorou agora sim fala bem perto tá certo dá até medo essa então esse é um desafio lógico como a gente trabalhar com indicadores que de fato sejam representativos das condições do território e não necessariamente das pessoas que lá vivem porque nós temos essa vamos dizer essa conclusão eu acho muito rápida e talvez equivocada de associar pessoas com territórios por isso que as pessoas têm muita dificuldade de se identificar que eu moro em paraisópolis ou que eu moro no jardim ângela quando a gente olha nos setores do jardim ângela por exemplo nós vamos ver que os setores mais excluídos do ponto de vista socioeconômico do jardim ângela tem um baixíssimo grau de violência embora a média a média da violência do jardim ângela seja altíssima em relação à cidade é incrível quando a gente vai olhar o norte do jardim ângela e o sul do jardim ângela é no norte do jardim ângela onde você tem teoricamente maior presença de proteção social é onde você tem também maior grau de violência e conversando com pessoas e instituições que vivem isso acontece acontece no jardim ângela acontece também em São Mateus e conversando com as organizações com trabalhadores e com moradores eles vão dizer que até para você acessar o mundo do crime você precisa estar um pouco incluído porque se você tiver excluído nem o crime te quer nem o crime te quer então existe uma dinâmica perversa nos territórios da nossa cidade que a inclusão ela gera ao mesmo tempo também mais exclusão por isso que essa relação exclusão inclusão ela necessariamente precisaria passar por um debate do padrão de inclusão é isso que a pesquisa aponta é nós temos uma nossa olha simplesmente a caixa não estava ligada era só por na tomada era só por na tomada nossa e houve som bom é por isso algumas tentativas de incorporarmos indicadores que sejam indicadores dos territórios para os nossos cálculos de proteção social social e uma também acho que uma é um outro indicador muito importante que a nossa São Paulo trabalha que é a presença dos serviços né é e foi muito interessante a gente fazer esse exercício vendo os serviços básicos de proteção social saúde educação e assistência social como eles se distribuem de forma também desigual na cidade o que a gente percebe que não existe um padrão de distribuição de serviços de proteção social básica na cidade não existe uma lógica de política pública nessa distribuição então você vai ver que e olhando os dados da nossa São Paulo o distrito com maior presença de creches por exemplo é Guaianazes né e Guaianazes na zona leste falam assim puxa acho que a direção está correta não está correta mas estaria correta se os demais distritos da leste da sul e da norte e da oeste que tem uma grande demanda também tivessem o mesmo padrão ou pelo menos uma uma presença relativa em relação a esse serviço mas não é o que acontece Guaianazes provavelmente conquista isso pela mobilização da sua população não foi por nenhuma benemerência ou nenhuma vamos dizer linha ou direção política da política pública e aqui só para mostrar quer dizer quando a gente está falando dessa escala intraurbana nós vamos ter estamos estudando isso aqui na PUC nós temos na verdade a partir dos resultados do mapa da exclusão e também do índice de proteção social que na verdade nós temos já três lestes se formando na nossa cidade a nossa São Paulo trabalha inclusive com a leste 1 e leste 2 de Tão 1 e a gente percebe que a leste 1 que ela vai ali da Moca passando pela Penha passando pelo Tatuapé chegando até a Vila Matilde é uma leste mais incluída e com o advento da Copa e Itaquera a gente viu que surgiu uma outra leste então nós temos essa leste intermediária que ela realmente fica numa linha intermediária ela não é nem a leste 1 nem totalmente leste 1 nem totalmente a leste 3 que a leste 3 é exatamente o extremo da leste essa continua no extremo extremamente esquecida quer dizer todos os indicadores apontam aí inclusive nos setores censitários os piores indicadores nessa leste do extremo isso vai acontecer por isso que é importante essa escala em São Paulo quando nós fizemos uma pesquisa de campo em Parelheiros num num bairro chamado aqui Jardim Marcelo nós descobrimos que tem três Jardim Marcelos dentro do Jardim Marcelo e eles configuram só três setores censitários então e que tem a ver com o processo de formação do Jardim Marcelo aquilo que está em azul é quando por onde começou a formação do bairro depois tem então o Jardim Marcelo ele começa dali de onde está apontado em azul passa pelo amarelo e a última porção é justamente o vermelho que é chamado ainda de Jardim Marcelo e a parte mais antiga do Jardim Marcelo passa a ser chamado reconhecido pelos seus moradores hoje como Vila Marcelo e eles têm um alto grau de rejeição àqueles que estão nas outras partes do Jardim Marcelo então e quando a gente olha para os dados do censo do IBGE de 2010 fica muito claro por exemplo que em relação ao abastecimento de água na Vila Marcelo nós temos 97% de cobertura enquanto que no Jardim Marcelo nós temos 10% de cobertura então veja no mesmo bairro a gente tem uma distribuição desigual da proteção social dos serviços básicos isso vai então corroborando a importância da gente no caso de uma cidade como São Paulo em casos de territórios altamente desiguais a gente ir cada vez mais se aproximando daquilo que eu costumo chamar que é o território do cotidiano eu acho que esse é o nosso grande desafio como é que a gente se aproxima porque é ali que a vida acontece é ali que esses números eles têm vida quando a gente fez a pesquisa no Jardim Marcelo as pessoas do Jardim Marcelo não frequentam a Vila Marcelo que é onde o bairro existe onde o bairro é bairro mas eles não se sentem parte do bairro eles se sentem excluídos daquele bairro então essa é a Vila Marcelo essa é a área intermediária vocês já veem que não tem nem pavimentação mais e isso aqui é o Jardim Marcelo quer dizer então nós temos de fato várias São Paulo dentro de São Paulo e eu queria só terminar aqui com essa pergunta que sempre tem nos inquietado que é que cidade é esta e eu quero aproveitar em 96 Aldaís escreve um artigo chamado Desejo de São Paulo e ela termina esse artigo que era o primeiro mapa da exclusão que a gente construía e eu queria deixar esse recado dela aqui para a gente que ela vai dizer que construir uma esperança para São Paulo não é só um assunto para autoridades e instituições mas um assunto de todos inclusive um problema nacional e internacional construir a governabilidade de São Paulo não é a arte de ampliar a legitimidade dos governantes mas sim a de reinventar a apropriação da São Paulo do futuro sob uma cultura solidária que fortaleceu a capacidade dos que aqui vivem de construir seu desejo de cidade pautado na criação acolhida e confiabilidade obrigada muito obrigada a Dirce aproveito aqui então para fazer de novo dar o recadinho do lançamento do livro que vai ser no dia 23 de novembro às 18h30 na sala 239 divulguem e passo então agora a palavra ao Américo muito obrigado vocês me ouvem bem agora sim era só pôr na tomada bem muito bom dia a todos e a todas queria em primeiro lugar agradecer Nacif pela iniciativa reitora Maria Amália anfitriã aqui do nosso espaço queria saudar também os colegas de mesa é um prazer estar do lado da professora Koga bem então vou apresentar aqui de maneira um pouco pontual por conta do tempo o mapa da desigualdade que é elaborado pela Rede Nossa São Paulo desde 2012 e tenta apresentar para a sociedade para a imprensa para os governantes poderes públicos e etc o problema da desigualdade no interior da mesma cidade esse é o ponto principal do nosso trabalho trabalhar com dados municipais numa cidade como São Paulo é absolutamente perigoso porque você trabalha com um dado municipal você está falando de 12 milhões de pessoas você está falando de 1.500 quilômetros quadrados você está falando de uma cidade que tem índios que tem represa que tem indústria que tem o maior centro comercial da América Latina não tem como você capturar a realidade da cidade de São Paulo trabalhando com dados municipais por isso o trabalho que faz a Rede Nossa São Paulo é de identificar determinados indicadores nas mais diversas áreas saúde, educação, cultura e etc para identificá-los nos 96 distritos porque infelizmente o distrito é o nível oficial que você consegue mais se aproximar da realidade os bairros institucionalmente falando os bairros não existem só existe do ponto de vista institucional os distritos você pode usar as regiões censitárias mas também o dado fica defasado então nós sempre tentamos trabalhar com dados bastante recentes o mapa da desigualdade que nós lançamos na semana passada trabalha com dados de 2016 então antes de apresentar propriamente os dados queria só falar algumas pequenas considerações um pequeno preâmbulo aqui então em primeiro lugar acho importante reforçar essa pauta da desigualdade a importância de debatermos essa pauta e acho que aqui o Fora da Brasiliana está de parabéns de ter trazido esse assunto como coração aqui logo depois da meia de abertura pelo seguinte a agenda das desigualdades ela talvez seja uma das poucas agendas que não é preciso estarmos em crise para debatermos desigualdade ela é uma agenda que ela está acima da crise acho que muitos aqui e muitas de vocês estão fazendo parte de dezenas e dezenas de mesas debates sobre a crise econômica sobre a crise política sobre a crise brasileira etc o tema da desigualdade ela é anterior à crise ela não precisa de crise para ter a questão a questão da desigualdade no Brasil ela tem um elemento um pouco diferente de outras agendas e até mesmo de outros países porque a desigualdade no Brasil é o que nos constitui enquanto nação ela é o que nos configura ela é o que nos caracteriza ela não é um acidente ela é promotora é a desigualdade que caracteriza o nosso país e não por óbvio é a desigualdade que vai caracterizar também a nossa cidade então é importante destacar que obviamente nos momentos de crise como estamos vivendo hoje você tem uma desigualdade que se aprofunda ela adquire traços de crueldade que vão além do que nós já estamos acostumados a ver mas não é a desigualdade fruto da crise é só esse ponto que eu estou querendo destacar porque se não parece que vamos debater desigualdade quando tem a crise quando a crise acabar não tem mais desigualdade não a desigualdade persiste porque a desigualdade caracteriza o nosso país o segundo ponto que eu queria fazer também só aqui nesse preâmbulo diz o respeito de que estamos chamando aqui de desigualdade é muito difícil você caracterizar o que é essa desigualdade talvez não seja muito difícil mas tem muitas abordagens que você poderia dar não existe certo e errado mas o que eu estou querendo chamar atenção aqui para o tema da desigualdade é que existe uma predeterminação política de trajetórias de determinados corpos na sociedade brasileira então é essa desigualdade que eu estou querendo chamar não estou querendo definir esgotar a definição de desigualdade com essa minha fala estou querendo colocar o olhar de qual eu estou aqui fazendo essa intervenção então é uma predeterminação política de determinados corpos na sua trajetória na cidade que corpos são esses basicamente são os corpos negros das mulheres da periferia a desigualdade que nós conseguimos capturar nos nossos estudos aponta que há uma predeterminação desses corpos mas não é qualquer predeterminação é predeterminação política porque existe uma verdadeira escolha para a cidade funcionar desse jeito a desigualdade na cidade de São Paulo não é por falta de planejamento é o contrário a desigualdade na cidade de São Paulo foi feita por um processo absolutamente planejado e certeiro a cidade de São Paulo foi feita para ser assim com um contexto de verdadeiras senzalas urbanas então frente a esse pequeno preângulo tem dois pontos tentando fazer um debate um pouco mais ampliado tem dois pontos que eu acho que deixaria aqui um pouco de provocação que imagino que esse fórum vai o dia inteiro imagino que a gente vai trabalhar muito ainda na CIF espero eu para produzir então dois pontos parece que são interessantes para fazer esse primeiro debate fazendo um pouco essa relação entre a questão da desigualdade e enfim possíveis saídas caminhos e etc duas questões que me intrigam que poderíamos aprofundar a reflexão um primeiro ponto é o seguinte por que que a nossa sociedade tem um grau tão grande de tolerância com a desigualdade é uma questão porque eu não tenho nenhuma dúvida do que todos os dados que eu vou apresentar aqui para vocês ninguém vai sair daqui com surpresa eu duvido que algum dado que eu dei aqui as pessoas vão falar assim que surpresa que cidade desigual mas por que será que a nossa sociedade é tão tolerante com relação à desigualdade essa é uma primeira questão que eu acho importante debater uma segunda questão que também me parece bastante interessante refletirmos é ao passo que nós temos uma consolidação dos governos petistas do governo Lula e Dilma ao passo que você tem uma consolidação desses governos você tem uma perda de hegemonia da agenda da redução das desigualdades é inversamente proporcional eu acho interessante entendermos porque você pega no começo dos governos Lula era central a pauta do combate à fome etc conforme as eleições foram se passando até a última eleição do governo Dilma essa agenda perde a hegemonia entra outras agendas no lugar ao passo que você tem uma consolidação de um governo que tem esse discurso a hegemonia do discurso a hegemonia do debate da redução das desigualdades perde força por que será estou colocando duas dúvidas absolutamente sinceras aqui que me parecem ser pontos importantes de aprofundar bem então feito muito rapidamente esse primeiro preâmbulo eu vou passar alguns dados aqui que as nossas pesquisas têm capturado só para darmos alguma materialidade para essa desigualdade que nós estamos comentando aqui então eu vou fazer uma relação entre o nosso estudo que é o mapa da desigualdade um estudo de um grande parceiro nosso que é o pessoal da Oxfantamia também que faz um brilhante relatório nós temos trabalhado muito juntos com a equipe da Oxfant nesse cenário então só destacando alguns dados nacionais para dar alguma materialidade para a desigualdade que nós estamos falando no Brasil então em primeiro lugar um dado que também é relatório recente da Oxfant todos devem ter visto mas que não podemos naturalizar de que hoje no Brasil seis pessoas detêm a mesma renda e riqueza de metade da população brasileira ou seja seis pessoas estão segurando concentrando a mesma concentração de renda de riqueza de 100 milhões de brasileiros não se pode imaginar que uma democracia possa funcionar nesses termos outros dados também que são interessantes é que você tem no 0,01% da população brasileira mais rica a renda média dessa parcela da população quando se compara quando se equivale a um trabalhador que ganha um salário mínimo este trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 19 anos de renda média de um salário mínimo para conseguir se equiparar a renda média mensal do 0,01% da população este é o nosso país este é o nosso país continuando aqui se a gente pega os dados agora da PNAD 2015 você tem o seguinte praticamente 6 pessoas em cada 10 no Brasil tem uma renda mensal de 792 reais 6 em cada 10 pessoas na prática quando você proporcionaliza isso ao todo significa que 80% da população brasileira ou seja 165 milhões de pessoas tem uma renda per capita que é inferior a dois salários mínimos nós estamos falando de um país que é quinta economia do mundo nona sei lá qual que está agora mas a questão é são 165 milhões de brasileiros que vivem com menos de dois salários mínimos por mês este é o nosso país continuando alguns dados na outra ponta você tem os 10% a fatia dos 10% mais ricos do país tem uma renda média per capita de 4.500 reais isso significa que a pobreza e a desigualdade no Brasil é tão grande que um trabalhador que tem um salário de 4.000 reais ele já está incluído nos 10% mais ricos do país veja que hoje em dia é um salário de 4.000 reais você tem enfim trabalhadores da base da pirâmide obviamente não da super base da pirâmide mas trabalhadores com empregos setores da base da pirâmide que tem essa remuneração já estão incluídos nos 10% mais ricos do país quando a gente coloca e afunila esse primeiro decil e encontra o 1% mais rico da população brasileira aí tudo muda porque aí você tem uma renda média per capita de 40 mil reais por mês falando 1% avançando aqui eu queria fazer agora um recorte de gênero e de raça nesses dados que me parece esse ser o elemento absolutamente central do debate sobre a desigualdade se nós considerarmos a trajetória dos últimos 10, 20 anos você tem a seguinte comparação em 2015 a população branca ganhava em média 1.589 reais mensais a população negra ganhava 898 reais quando nós olhamos para os últimos 20 anos dessa proporção de remuneração da população branca e da população negra a equivalência entre um e outro a população negra que recebia há 20 anos atrás 45% do que recebia a população branca nesses 20 anos de 45% subiu para 57% a equivalência entre a remuneração entre negros e brancos de 45% para 57% em 20 anos mantida essa mesma dinâmica mantida essa mesma velocidade a população branca e a população negra brasileira conseguirá uma equiparação salarial em 2089 que por coincidência é justamente 200 anos depois da abolição ou seja você acaba com o período escravagista de um país e demora 200 anos literalmente para conseguir equiparar salários entre brancos e negros fazendo agora um recorte de gênero quando você olha também o rendimento médio do homem você vai ter R$ 1.508 mensais e quando você olha o rendimento médio das mulheres você vai ter R$ 938 mesma coisa se você olha para a velocidade para a dinâmica dos últimos 20 anos dessa relação de remuneração entre homens e mulheres você vai ter uma equiparação salarial em 2047 então veja que a pauta da desigualdade ela é uma pauta absolutamente complexa vasta que carece ainda de muitos estudos muitas abordagens mas que precisamos urgentemente nos debruçar sobre ela e aprofundarmos de fato quais as alternativas os caminhos e as possibilidades que temos para combatê-la bem aí queria entrar agora muito brevemente nos dados propriamente do mapa da desigualdade olhando agora para a cidade de São Paulo pegando alguns temas do campo da saúde por exemplo gravidez na adolescência quando a gente olha para a cidade de São Paulo e separa por distrito o índice de gravidez na adolescência na cidade o que eu estou chamando de gravidez na adolescência estou falando da porcentagem de crianças nascidas vivas filhas de mães com até 19 anos no distrito de Moema região nobre da cidade você tem 0,8% das crianças nascidas vivas são filhas de mães com até 19 anos quando você olha para o distrito de Marcilac que já foi apontado aqui pela professora 22% das crianças nascidas vivas são filhas de mães com até 19 anos ou seja uma criança a cada cinco praticamente é filha de uma mãe adolescente no distrito de Marcilac quando nós fazemos uma estratificação para mães negras e não negras de novo se acentua essa questão é aquilo que eu estava falando de uma pré-determinação política da trajetória de corpos você tem no distrito da liberdade e no distrito da Vila Prudente a proporção de gravidez na adolescência entre mães negras e não negras é de um para um quando nós olhamos para o distrito do Jardim Ângela você tem uma proporção de mães adolescentes negras e não negras que é de três para um para cada uma adolescente grávida branca no Jardim Ângela você tem três adolescentes negras grávidas no Jardim Ângela então esse olhar de gênero cor e raça é mais do que fundamental para compreendermos de fato sobre quem que a desigualdade impera outro dado impressionante do mapa da desigualdade diz respeito à idade média ao morrer então nós fazemos uma análise olhando para o ano de 2016 daquilo que foi a média da idade das pessoas que morreram daquele determinado distrito não estamos aqui falando de expectativa de vida é outro indicador estamos falando de idade média ao morrer quando nós olhamos para o distrito do Jardim Paulista a idade média ao morrer no ano de 2016 foi de 80 anos região dos jardins 80 anos quando nós olhamos para o distrito do Jardim Ângela a média de idade ao morrer é de 55 anos é 25 anos de diferença na média de idade ao morrer dentro de uma mesma cidade 25 anos de 80 para 55 anos quando nós olhamos saindo um pouco aqui da pauta da saúde olhando um pouco para a educação quando nós olhamos para a média em dias do tempo que um pai ou uma mãe leva para conseguir uma vaga em creche nos diferentes distritos da cidade então no distrito de Guayanazes um pai ou uma mãe leva 25 dias para conseguir uma vaga em creche então você vai lá solicita a matrícula consegue a vaga demora 25 dias distrito de Guayanazes no extremo leste da cidade no distrito da Vila Andrade que é onde fica a região de Paraisópolis a média de idade para um pai ou uma mãe conseguirem uma vaga na creche é de 441 dias dentro da mesma cidade ainda falando mudando agora a pauta só falando um pouco da área da cultura você tem um indicador que nós medimos que é a disponibilidade de centros culturais casas de cultura etc no distrito da Sé da região central da cidade você tem centros culturais espaços casas de cultura etc você tem três desses equipamentos culturais para cada porção de 10 mil habitantes no distrito do Grajaú você tem 0,027 de disponibilidade desses equipamentos culturais para cada 10 mil habitantes é uma distância de dezenas de vezes mas o destaque aqui é para falar que 53 distritos na cidade de São Paulo ou seja praticamente dois terços esse indicador é zero ou seja não tem centro cultural casa de cultura espaço de cultura não tem biblioteca e tal estou só destacando alguns pontos porque não daria tempo de apresentar a pesquisa inteira com relação ao indicador que a gente mede com relação a taxa de favelização que é terrível esse termo mas a gente usa a determinação do IBGE é horrível mas a gente não tem muita não temos capacidade de ir para a rua fazer esse tipo de pesquisa mas é um dado interessante que é o seguinte esse indicador ele vai medir por distrito a porcentagem de domicílios que estão em áreas caracterizadas como favela no distrito de pinheiros você tem 0,08% dos domicílios estão em regiões em territórios caracterizados como favela quando a gente olha para Vila Andrade começo da zona sul de São Paulo onde está a região de Paraisópolis 50% dos domicílios do distrito da Vila Andrade estão em regiões caracterizadas como favela só estou querendo levantar esses dados para mostrar que você tem uma infraestrutura urbana você tem o direito à cidade garantido como a professora colocou aqui basicamente no centro expandido da cidade que é de fato uma ilha de privilégio fora essa ilha de privilégio na cidade de São Paulo você não tem infraestrutura urbana você não tem direito à cidade você não tem serviços públicos então é muito impressionante como em qualquer área que você for pegar saúde, educação planejamento urbano etc você vai ver que tem uma disparidade gigantesca na relação entre centro e periferia então só para fazer alguns comentários sobre o mapa propriamente o que nós olhamos e nós fazemos mapas desde 2012 a série histórica de vocês é bem maior quando você mostra o mapa ali praticamente de 10 em 10 anos e vê que ele praticamente não muda o nosso levantamento de 2012 para cá é idêntico também então o que a gente conclui em primeiro lugar que a desigualdade na cidade de São Paulo está congelada ela é uma desigualdade estrutural que no momento em que vivemos na nossa democracia ou como disse o Carlos Ares Brito essa pausa democrática que estamos vivendo é uma desigualdade que o que impressiona é que ela adquire traços funcionais é uma desigualdade funcional se você for na prefeitura a prefeitura está trabalhando naturalmente como se nada estivesse acontecendo a Câmara Municipal de Vereadores é a mesma coisa é uma desigualdade que ela é funcional ela é estrutural ela está congelada na cidade de São Paulo outra coisa que a gente pode concluir do estudo é que a desigualdade ela é absolutamente cumulativa elas se acumulam é uma desigualdade do ponto de vista do acesso aos serviços de educação que se soma acesso ao serviço de saúde que se soma acesso à cidade que se soma acesso a áreas verdes que se soma acesso à cultura é uma desigualdade que vai se acumulando e com relação a esse congelamento da desigualdade o que chama atenção também na pesquisa é que você tem uma transferência intergeracional da desigualdade ela passa de família para família de geração em geração as rupturas que você tem são exceções que confirmam a regra e aí só para dar mais dois dados que eu acho importantes da pesquisa você vai pegar a questão de violência e aí o mapa de mortes violentas o mapa da violência em São Paulo que foi feito pela Folha de São Paulo também é um estudo brilhante você vai pegar na região do Jardim São Luís também ali na zona sul muito próximo do Jardim Ângela etc você tem um índice de 16 mortes violentas para 100 mil habitantes que é o índice que se assemelha ao índice de mortes violentas do Congo é o mesmo nível enquanto você tem na região dos jardins do distrito do Jardim Paulista esse índice é de uma morte violenta para cada 100 mil habitantes que é mais ou menos o mesmo padrão da França então você tem entre os jardins e o Jardim São Luís você deve ter uma distância de uns 20 e poucos quilômetros nem isso talvez e você tem um padrão de índice de mortes violentas que vai da França ao Congo dentro da mesma cidade e aí só para finalizar outra pauta que também tem chamado muito a nossa atenção na Rede Nossa São Paulo é com relação à parte imobiliária então você tem na cidade de São Paulo 1% dos proprietários de imóveis concentram 25% de todos os imóveis da cidade 1% de proprietários concentra 25% de imóveis isso vai corresponder ao seguinte esse 1% estamos falando aí de algo na casa de 22 mil pessoas que concentram 25% de todo o patrimônio imobiliário da cidade e isso vai significar em termos monetários 45% de todo o valor imobiliário da cidade de São Paulo ou seja 1% concentra praticamente a metade de todo o valor imobiliário da cidade de São Paulo bem então frente a isso para já encerrar a minha intervenção mostrei esses dados para tentar dar alguma materialidade que é a pesquisa que a gente vem fazendo na Rede Nossa São Paulo que outros grupos e institutos vêm fazendo para tentar dar alguma materialidade para essa desigualdade que não é novidade aqui para ninguém mas é sempre importante ter esse nível de precisão nos dados mas o que a professora colocou que eu acho mais fundamental é justamente o nosso desafio de conseguir traduzir esses mapas esses indicadores esses dados conseguir traduzir isso em formulação de caminhos em formulação de alternativas para esse processo que nós estamos vendo que é a cidade nada mais é do que uma gigantesca máquina de produção de desigualdade como que nós conseguimos usar esses dados para formular política pública caminhos alternativas etc porque o que aflige não sei se a professora concorda mas como os governos governam de costas para isso a gente produz são especialistas são técnicos elaboram materiais maravilhosos e aí chega um governante e propõe ração humana quer dizer é uma coisa muito impressionante o nível técnico que a gente tem avançado nesses estudos como ele não consegue ser incorporado do ponto de vista da formulação das políticas públicas esse é um desafio absolutamente central então para finalizar a minha intervenção no nosso estudo nós nos arriscamos a apontar alguns caminhos para a redução das desigualdades na cidade não vou listar todos eles aqui porque meu tempo já se esgotou mas tem lá no nosso estudo no site do nosso São Paulo algumas ideias alguns insights de caminhos para a redução das desigualdades na cidade de São Paulo queria destacar só dois que seria nós defendemos fortemente a pauta da descentralização do orçamento municipal o fortalecimento do papel das subprefeituras hoje se chamam prefeituras regionais mas conseguir descentralizar o orçamento para também descentralizar o poder e aproximar a tomada de decisão da população em especial da periferia então essa pauta da regionalização e descentralização do orçamento é uma pauta que para nós nos parece que poderia ser um caminho interessante para a redução das desigualdades mas isso seria uma saída enfim pontual ampliar a arrecadação como foi colocado aqui a cidade de São Paulo tem uma dívida ativa de 100 bilhões de reais que não é arrecadada nós poderíamos ampliar a arrecadação do IPTU quer dizer tem várias políticas urbanas da cidade de São Paulo que poderiam ser implementadas mas basicamente o ponto seria conseguir fazer com que a taxação da cidade de São Paulo fosse mais focada e mais intensa naquelas pessoas que podem pagar mais o IPTU na cidade de São Paulo ele é bastante subestimado com relação a determinadas áreas da cidade que tem uma infraestrutura urbana bastante qualificada então você poderia tributar mais nós precisaríamos de políticas que desestimulassem a concentração de patrimônio a concentração de imóveis na França por exemplo você tem um IPTU diferenciado se você tem um imóvel você paga um IPTUX se você tem mais de um imóvel o IPTU vai crescendo por quê? porque é uma política que estimula que você não tenha como eu acabei de falar aqui como 1% dos proprietários concentra e 25% dos imóveis então esse tipo de política essa Câmara Municipal de Vereadores estivesse de fato preocupado com a desigualdade na cidade de São Paulo estaria ampliando muito mais a arrecadação da dívida ativa são 100 bilhões de reais que poderiam ser arrecadados pelos cofres municipais e não são a arrecadação do IPTU poderia ser ampliada imensamente também a arrecadação do ISS se tivesse uma fiscalização e uma política um pouco melhor também poderia ser arrecadada enfim estou só falando alguns tributos municipais que poderia ser arrecadado para ser destinado para investimento direto em especial nas periferias estou dando só uma pincelada de alguns caminhos que poderiam ser alvo mas essa questão da tributação dessa parte de fato de fazer o papel redistributivo do Estado seria bastante fundamental bem e para finalizar alguns pontos para o debate do fórum na CIF não sei como é que a gente vai trabalhar no futuro e já coloca a Rede Nossa São Paulo e a escola de governo faz parte da escola de governo também colocamos os dois à disposição para participar desse fórum no que a gente puder contribuir de formulação e etc. Aí alguns pontos que me parecem importantes nessa agenda da desigualdade é você tem a questão como já foi muito bem colocado aqui na mesa anterior a relação entre desigualdade e educação é fundamental todos os países que conseguiram ter algum êxito na redução das desigualdades tiveram um incremento bastante forte em políticas educacionais isso é muito importante a relação que nós temos como foi colocado aqui em anos de escolaridade renda escolaridade dos pais e renda dos filhos enfim me parece que é um caminho interessante outra questão que é também bastante central é o seguinte na conjuntura atual a agenda da desigualdade ela vai adquirir cada vez mais vestes de preconceito então machismo sexismo racismo homofobia homofobia vão ser na verdade entre aspas a roupa nova da desigualdade é assim que nós vamos cada vez mais nos relacionar com a desigualdade daqui pra frente nessa conjuntura absolutamente terrível que nós estamos vivendo o que significa que pensarmos uma agenda iniciativas políticas públicas de combate às opressões de combate ao racismo de combate ao machismo de combate à homofobia é também uma agenda relacionada à pauta da desigualdade então isso é um ponto também que eu chamaria a atenção outra questão é com é difícil fazer essa essa consideração que eu vou fazer ainda mais falando de frente pro lado da alba mas tem um um aprofundamento de um ideário liberal neoliberal que de alguma de alguma medida acaba por como diz o Ashley Mabembe no artigo recente ótimo que ele fala há uma difamação das virtudes societárias em curso então a ideia de você difamar a solidariedade a generosidade a compaixão porque querendo ou não são estas virtudes que embasam a luta contra as desigualdades é a solidariedade é a compaixão então a difamação em curso dessas virtudes desses valores é uma coisa que nós precisamos nos preocupar também não tenho nenhuma proposta para fazer mas me parece que é um elemento que também precisamos trabalhar que também contribui para a redução das desigualdades bem e para finalizar a pauta mesmo a agenda da participação é uma agenda que nós defendemos muito sem a participação mecanismos de participação fortalecimento dos mecanismos da democracia direta vai ser muito difícil conseguimos também reduzir as desigualdades uma coisa totalmente relacionada a outra e uma urgente agenda de redistribuição de renda redistribuição de oportunidades para os centros urbanos brasileiros eu acho que em alguma medida no plano federal nós avançamos muito bem esses últimos anos com políticas nacionais de combate à extrema pobreza de redução das desigualdades em alguma medida não combateu a extrema riqueza mas combateu a extrema pobreza já é um bom avanço mas me parece que tem uma agenda de redução das desigualdades nos centros urbanos que nós ainda não temos em cima da mesa não sei se a pessoa concorda comigo mas quando eu falo uma proposta eu quero dizer uma agenda mesmo qual é a nossa proposta para a redução das desigualdades nos centros urbanos qual é a nossa proposta qual é o nosso projeto qual é a nossa agenda me parece que aí está um caminho também fundamental de avançarmos então basicamente era isso o que preocupa muito nessa agenda das desigualdades é que os nossos dados não dá para afirmar isso categoricamente mas começam a mostrar que deve haver a partir dos próximos anos um aprofundamento da desigualdade nossos dados começam a mostrar que se tinha alguma curvinha subindo parece que deu uma estabilizada com tendência de queda isso em grande medida talvez seja reflexo de um perfil novo de gestor público que assumiu o comando das principais cidades brasileiras nas últimas eleições então você tem o João Dória aqui em São Paulo você tem o prefeito Marquesan em Porto Alegre você tem o prefeito Calil em BH você tem o prefeito Crivella no Rio de Janeiro você tem o prefeito ACM Neto em Salvador você tem um perfil de gestor público assumindo estes espaços de políticas públicas nas principais cidades brasileiras e esse novo perfil de gestor público vai ensejar um novo perfil de secretariado e o que é esse novo perfil de secretariado é um perfil de um governo das finanças aqui em São Paulo quem acompanha a política sabe o secretário municipal da fazenda Caio Megali é ele que define o que pode o que não pode mas tem desigualdade violação dos direitos humanos criança o que eu estou querendo chamar a atenção é que tem uma uma inflexão aí que é a característica do perfil das pessoas que assumem secretarias estratégicas está mudando as secretarias as secretarias municipais da fazenda secretarias municipais que trabalham com a parte de finanças tem tido cada vez mais um protagonismo nas cidades muito maior do que a gente estava acostumado esses últimos anos isso mexe também com a forma pela qual nós vamos enfrentar as desigualdades aqui em São Paulo no começo do ano para quem não sabe saiu uma determinação do secretário municipal da fazenda de que todas as secretarias precisariam enxugar 25% de seus gastos todas 100% das secretarias aí eu te pergunto qual o critério secretaria de direitos humanos tem um orçamento per capita para a cidade de São Paulo de 7 reais essa é a secretaria municipal de direitos humanos da cidade de São Paulo como é que você pode entender essa secretaria cortar 25% igual a secretaria de prefeituras regionais igual a secretaria de obras igual a secretaria SP TURES quer dizer como é que você corta de maneira absolutamente idêntica 25% do orçamento de todas as secretarias é um governo sem prioridade mas por que foi feito isso porque o governo das finanças está imperando bem então só fazer essas considerações e mais uma vez agradecer muito o convite na CIF agradecer os colegas de mesa e estamos à disposição para trabalhar obrigado podemos fazer uma rodadinha alguém quer fazer alguma questão Fernando parabéns por ambas as posições muito boas nessa última você levantou tantas variáveis que eu fiquei confesso bastante perdido mas no final você traça prioridades uma dúvida preliminar depois eu faço a minha pergunta diretamente você já ponderaram as diferentes variáveis fizeram uma redirecionamento entre elas e falaram assim quais são os nodos principais que é um sistema extremamente complexo com vários componentes que interagem entre si você já está usando essa ferramenta de medir o peso de cada qual para assim foco política pública que tem que fazer prioridade que não dá para atacar todas ao mesmo tempo quer dizer qual que é o nodo quais são os nodos principais dito isso me parece que tem uma contradição difícil de resolver porque você fala assim há uma ampla predominância de desigualdade mas isso não se reflete no voto porque todos os últimos prefeitos digamos são neolibergais etc etc que não dão importância a essa agenda então há uma contradição que a maioria dessa cidade são pessoas pobres miseráveis extremamente sofredor mas não traduzem voto então parece que há quer dizer do ponto de vista de avaliação não basta denunciar a desigualdade você tem que ter como os que sofrem com a desigualdade transformam isso em voto que é o ponto também da nossa agenda do ano que vem esse que é o grande dilema que nós nós fazemos a denúncia medimos mas quem sofre por que não vota em gente que está preocupado com isso então esse é um desafio que eu não sei como resolver por isso que eu estou te perguntando se eu soubesse a resposta eu não perguntaria tem alguém mais? então acho que por favor e aí a gente vai finalizando que já passamos todos os nossos horários bem então com relação a isso a nossa metodologia diferente da metodologia que foi apresentada pela professora nossos indicadores eles medem acesso a serviço não são indicadores que tem a capacidade de medir qualidade então por exemplo se eu estou falando aqui que Guainazes tem um menor tempo de acesso a creche se você me perguntar assim bom segundo seus dados qual que é a qualidade da creche eu vou te falar não sei porque nossos dados servem para medir acesso e não qualidade então frente a isso o que nós podemos fazer para encontrar esses nódulos que você falou nós usamos uma métrica que é fazemos o ranquinhamento de todos são ao todo 38 indicadores que nós trabalhamos nós fazemos o ranqueamento dos 38 indicadores e observamos quantas vezes os distritos aparecem recorrentemente nas piores posições feito isso nós conseguimos identificar os 34 distritos que tem o pior desempenho nas áreas que nós medimos eu não posso falar que são os 34 piores distritos porque nós não medimos todas as áreas das políticas públicas medimos algumas daquelas que nós medimos nós conseguimos identificar quais são os distritos que aparecem recorrentemente nas piores posições e identificamos aí 34 regiões prioritárias da cidade de São Paulo que deveriam ser alvos centrais de investimento público da prefeitura municipal é só infelizmente eu adoraria ter mais elemento infelizmente para nós sermos tecnicamente rigorosos é só até aí que eu consigo ir não cruzamos com mapa eleitoral ainda podemos fazer esse exercício então o que nós fazemos nós apresentamos para os poderes públicos falando olha pelo nosso estudo aqui estão as 34 áreas que mereceriam ser prioridade na capacidade de investimento da prefeitura municipal porque são os distritos que recorrentemente aparecem nas piores posições nossa metodologia acho que a metodologia do professor consegue mais além do que a gente a gente só consegue ir até aí com relação a questão do voto acho que de fato o nosso maior desafio é conseguir traduzir esses dados todos em luta popular em mobilização popular porque não vai ser com mapa que a gente vai resolver a realidade é com luta o desafio é justamente esse como é que a gente consegue usar esses dados esses mapas toda essa tecnologia esse conhecimento que a gente está produzindo como é que se transforma isso em mobilização o Pedro Pontual que foi embora agora mas ele faz parte do conselho da Rede Nossa São Paulo e ele sempre nos faz essa provocação bem agora com o mapa como é que a gente transforma isso em mobilização como é que a gente transforma isso em luta então acho que esse é um pouco o desafio com relação as eleições eu não sei se há uma contradição de fato porque ao mesmo tempo o fato de você ter um balanço extremamente radical entre projetos de cidade que as urnas escolhem na cidade você sai de Irundina para Maluf você sai de Pita para Marta você sai de Kassab para Haddad de Haddad para Dória quer dizer você tem um balanço muito grande me parece e aí a impressão não tenho elementos para sustentar mas a minha impressão parece que é justamente uma aposta num projeto diferente para conseguir mudar a nossa realidade eu não sei se há uma contradição propriamente então a gente aposta num projeto mais progressista os dados mostram que os projetos progressistas também não estão conseguindo reduzir as desigualdades então bom não mudou minha vida a gente aposta num outro projeto não mudou a gente quer dizer a gente está tentando exatamente você rejeita o projeto que está em vigor para tentar o outro então não sei se há propriamente uma contradição você vota em oposição para tentar melhorar a sua vida mas me parece que o principal desafio é que acho que ano que vem a gente vai ter que fazer isso conseguir implementar um processo de discussão na sociedade com vistas às eleições que seja um projeto intransigente com relação às desigualdades temos que conseguir promover um debate sério e a Rede Nossa São Paulo está trabalhando para isso para fazer com que o processo eleitoral do ano que vem seja um processo onde não haja nenhum tipo de tolerância que não seja aceitável qualquer tipo de conivência com as desigualdades essa seria a ideia pode falar bom eu tenho pensado nessa relação instrumental das nossas pesquisas eu tenho descoberto talvez tardiamente que eu acho que ainda a gente continua extremamente colonizadores e colonialistas no nosso modo de ler a realidade aí eu questiono quando você diz uma pergunta se é uma tolerância a desigualdade eu diria eu sou mais otimista eu acho que existe uma resistência apesar da desigualdade né é tem uma passagem que o José de Souza Martins coloca quando ele vai falar dos dos colonizadores e dos índios que eram massacrados e ele vai falar dos índios da Bahia da traição que é a que é a aldeia dos potiguaras ele vai dizer que os colonizadores morreram mas os índios continuam vivos eu penso que as nossas pesquisas elas deveriam mais do que ensinar alguma coisa é servir como uma ponte de diálogo para a gente aprender a enxergar coisas que nós não estamos conseguindo enxergar porque apesar de toda desigualdade o povo resiste e essa é uma equação e uma vivência uma experiência que eu acho que nós enquanto nós mantivermos uma postura colonialista e colonizadora nós não vamos virar o jogo eu sou muito Milton Santos ele vai dizer que a mudança das cidades vai vir dos homens lentos quem são os homens lentos são os homens pobres porque os homens pobres e porque lentos porque como eles não conseguem acompanhar a velocidade da cidade eles conhecem mais a cidade do que nós que somos velozes eu penso que nós precisamos conversar aprender com os homens lentos trazer os homens lentos e a experiência dessa lentidão para o nosso conhecimento da cidade porque eu acho que por mais que a gente quebre a cabeça aqui para poder entender eu acho que a gente ainda está tão longe da dinâmica da vida cotidiana da luta cotidiana pela sobrevivência e pela resistência que os por mais que a gente sofistique os nossos instrumentos a gente não vai conseguir entender e eu acho que eu acho que essa é uma saída é a gente incorporar de fato nos nossos debates nos nossos diálogos aqueles que mais sofrem disso tudo que a gente tanto combate que a gente tanto estuda Obrigada Bem, acho que tivemos aqui um momento valioso nesta manhã eu lembro que a tarde nós teremos mais duas mesas a mesa 3 sobre justiça e sociedade com o professor Pedro Serrano e com a Luciana Zafalon e na sequência a mesa 4 a retomada do desenvolvimento com o Fernando Nogueira da Costa o Antônio Lacerda e o professor Ladislau Quero dizer também que o Fernando Haddad confirmou estará aqui às 16h30 no encerramento do nosso encontro e nós retomamos na CIFI às 14h com o almoço bem rapidinho Muito obrigada pela presença de todos